A liberação do recurso contou com a celeridade dos técnicos da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade para análise da prestação de contas da segunda parcela, etapa obrigatória para esse repasse. O documento foi protocolado no dia 7 de dezembro e a aprovação concluída no último dia 19. A obra, que é realizada pelo consórcio entre os municípios de Laguna e Tubarão, está concentrada na construção da Cabeceira e acesso à ponte Estélio Cascais-Boabaide, no lado da Cidade Azul. Já em 2024, as frentes de trabalho irão se concentrar na mudança da rede elétrica e pavimentação.